Balança, balança cara, balança, balança Hoje o baile é na favela e as mina tá animada O DJ que tá tocando e você tá preparada Balança essa bunda danada, balança essa bunda danada Olha a pata, manda beijo pros cara É, errei mesmo, é porque sempre muda né velho Balança essa bunda danada, bunda danada, bunda danada Olha a pata, manda beijo pros cara Olha a pata, manda beijo pros cara Balança, balança cara, balança, balança Hoje o baile é na favela e as mina tá animada O DJ que tá tocando e você tá preparada Balança essa bunda danada, balança essa bunda danada Olha a pata, manda beijo pros cara Balança essa bunda danada, bunda danada, bunda danada Olha a pata, manda beijo pros cara Olha a pata, manda beijo pros cara É, errei mesmo, é porque sempre muda né velho Balança essa bunda danada, bunda danada, bunda danada Olha a pata, manda beijo pros cara Olha a pata, manda beijo pros cara Balança, balança cara, balança Balança, balança Balança, balança cara, balança, balança